Israel confirma que bombardeou o campo de refugiados em Gaza. Vamos ver qual foi o argumento deles. Clica aí nessa daí. Hamas diz que são 50 mortos e mais de 100 feridos. Ou seja, mentira. Porta-voz do Ministério do Interior de Gaza. Lá vem uma mentira. Seis bombas atingiram blocos de apartamentos e uma área residencial. Mentira. Mas por quê? Cara, geralmente quando vem notícia do Ministério da Saúde de Gaza... Israel confirma ataque. Vamos ler então a notícia até o final. O coronel Richard Hecht... Atacaram o campo de refugiados em Jabalia. Israelenses afirmaram que mataram muitos terroristas do Hamas, inclusive Ibrahim Biarik, que comandava uma batalha no Hamas e que foi um dos líderes do ataque terrorista do dia 7. Segundo os israelenses, esse batalha do Hamas também havia tomado controle de prédios civis na cidade de Gaza. O Jardim Israel disse também que depois do bombardeio, alguns túneis do Hamas foram destruídos. Eles disseram que fizeram ataque a uns caras ali. O Hamas vai falar que morreram os civis. Todo mundo que morreu. É, é isso. Mas foi um campo de refugiados. Uhum. Esse é o lance, sim. A guerra é um negócio muito triste, muito sangue. Por isso que eu não gosto de ficar torcendo. Isso é uma coisa que é complicado demais para falar. Eu não vou ficar torcendo porque, assim, senão a gente vai ficar aquele superfície de ter um leão de Judá. E o cara é tipo Bobson, morador de Osasco, que acha que é do povo de Israel. Já deu para aprender com o da Rússia e da Ucrânia que, assim, é meio clichê já falar que é a verdade e a primeira a morrer na guerra. Mas é verdade, velho. Vira só um ataque de mentira de um lado contra o outro, geralmente. As guerras diversões aí e tal. O lance é o seguinte. Como a guerra, um fez um ataque terrorista de um dia, o outro lado vai ter que fazer uma exaustiva e intensiva guerra. Logo, o desgaste de margem é muito maior para o Israel. Sim, claro. Vamos falar a verdade. Existem manifestos acontecendo em todos os continentes a favor da Palestina, não do Israel. Sim, sim. Essa é uma verdade incontestável. Porque a esquerda é organizada e tem comunidades muçulmanas ao redor do mundo. É, até pelos muçulmanos serem, sei lá, 15 vezes mais do que... Não, acho que mais que 15. Bem mais, na verdade. Israel acho que é 0,2% da população mundial. Deve ter o quê? Uns 20 milhões de juros. Mais é que o povo indiano esteja totalmente para o Israel. É a comunidade que mais apoia Israel no mundo. Não dá para explicar. Aí, põe um bilhão aí na conta. Talvez seja ódio dos muçulmanos. Eles têm um problema muito grande com o muçulmano. Vire, mas recebo. Renan, eu sou de outro estado. Renan, eu sou de São Paulo. Renan, eu sou de outro... Você quer ir no congresso? Está com alguma atividade? Renan, não estou com grana. Porque às vezes a grana... Você está pensando no PEC todo. Se inscreve aqui. Nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato com a nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.